lancei uma meiota branca, e de quebra eu meti macho com a fiel na garupa, sabe quem acredita alcançar Ah porra mano, caiu o bagulho aqui doido, cê tá doido, o bagulho foi louco, é uma árvore Chuvinha sinistra essa que deu hoje hein, cê tá doido, tô indo agora lá pro piloto lá fazer a entreguinha, hoje tá fracão de entrega hein, essa aqui vai ser a terceira entrega do dia, já são 6h22, fecha às 7h, isso aí que a primeira entrega do dia hoje era 5h da tarde, acredita nisso? Aí a boca não é boa hein, cê tá doido, então vamos que vamos né cachorro, Deus abençoe que bom as minhas entregas, agora não né, porque já tá quase na hora de fechar, mas amanhã tem que estralar pra compensar o dia de hoje senão eu vou tá baixando pra pagar as contas depois hein, e é isso aí, já nevorta com vocês e com a entreguinha Uma entreguinha só por enquanto, ai carai, aí a boca não é boa hein, cê tá doido, marcha na boneca, 6h30 agora, só mais uma entreguinha pra fazer, e é isso do caroço hein, ai a boca não é boa doidão, cê tá doido, tem que virar pras esquerdas mano, e marcha na boneca, acho que não vai chover hoje mais não cara, chuvinha ou sem parça, cê tá doido, acelera que dá tempo, que chove, sentindo rua Duca de Caxias, vamos passar lá de novo pra cê ver como é que tá a situação ali velho, a árvore caiu pra dentro do rio mano, que bagulho louco, olha, olha, os caras vem embalado e não freia pra parar, vai lá pra cê viu céu por Deus, vamos dar uma moralzinha aqui parça, e o bagulho tá louco aqui hein, olha, cê tá doido, perigoso até levar um pedaço do chão pra dentro do rio né, já levou um pedaço ali a beiradinha, pergoso levar o resto, deu uma chuva do caramba hoje, toda uma tempestade cara, a choveu pra caralho mano, teve rua aqui, os carros que tava na rua ficou tudo alagado mano, foi água até quase o teto, eu falei nossa senhora, o água e foi sinistro a chuva, ainda bem que eu não tava nas entregas nessa hora mano, tava suavinho lá em casa, eu esqueci o número da rua que eu vou, será que é Duque de Caxias 210, eu acho que não é mano, vou ter que parar pra conferir, ai, motoboy vacilou, mas que é isso mesmo, Duque de Caxias 210, se passei pro motocaê parça, tamo na atividade aí, nas entreguinhas online daquele modelo, entreguinha ta osso hoje, ai motoboy chora, tamo na moralzinha, sem pressa, senão ta vermelho, mano, só nos malabares, vamos sinalzinho, abre logo pra nós, pelo amor de Deus, vamos sinalzinho, abre logo pra nós, pelo amor de Deus, o Duque de Caxias é logo ali Ardinho Madeirantes chama chama nas entrega motoporte online online cachorro do mangue daquele modelão e por enquanto é só essa depois não é vai para casa né mano tá fraco demais as entrega eu achei que por causa da chuva ia bombar checa é o osso do caroço aí a boca não é boa continuar desse jeito eu vou ter que arrumar mais um trampo e tô com novos planos para XT mano logo logo menos vou tá gravando um vídeo com ela aí falando o que que vai acontecer com a XT Nossa Senhora você tá doido cachorro do bug eu vou quase chegando na entrega vai ter que parar ali para ver o número certo mano não sei se é 210 mesmo o número que eu vou a rua Duque de Caxias vamos subir aqui ela já começa por aqui por cima na chuva vai ter que andar devagarzinho que é fácil escorregar mano e muita sujeira de óleo na pista com água já viu né fica liso que nem sabão e vamos parar ali em cima para conferir o número que não é vai é nessa rua aqui ó Duque de Caxias vai dar um pouco mais para cima ali só para mim ver o número se eu não me engano é 210 vamos no 210 para a XV é 210 mesmo o cachorro do mangue tô ligado que é é que é cliente E aí é aqui mesmo e só não marcou seu troco seu cartão e beleza E aí E aí tá sem sinal a chover só insuficiente vai tentar de novo colocar aí beleza 6 e 32 já fecha loja 2650 o Eu tô controlando o gasto. Ó. Vai querer sua via? Não, não. Obrigado. Falou, obrigadão. Já era, né, cachorro? Marcha na boneca. Vambora pra casa agora. Esperar sair mais entreguinha, né? Por enquanto tá osso. Vamos aqui por baixo mesmo. Pelo Vila Nova. E é isso aí. Boa senhora nesse vídeo por aqui já. Vai deixando o likezão pra fortalecer o canal. Dá aquele salvinho lá no comentário. Com esse tempo de chuva aí logo mesmo. Tô pensando em fazer aquele rolezão rural, hein? No Barrão. Imagina só que louco. Você tá doido, mas sim. É isso aí. Falou, falou, falou. Fui.